Música De novo hein, vale a pena a gente ver de novo daqui a pouquinho esse lindo passe Opa, vai pra onde hein ô Anderson? Gaskins deixou no chão, fez o passe, Antônio! O Anderson ficou no chão hein, e depois ó Deixou com um bumbum no chão ali ô Gaskins O Anderson Música Tom Thomas, 69 a 53, primeiro minuto do último quarto na tela, vem Mike, ô! Que gravada é essa? Música Davi Pinheiro Matheuzinho Passe picado e vem Ruraldi Meu Deus do céu Na passada Ele tem média de 1,5 por jogo de roubo O cara tá sempre ligado E muito rápido, movimentos rápidos Sempre surpreendente Ó também o Adiel, ó, mostrando toda a habilidade Tentando entortar ali a coluna do Jamerson Shazam! Que bolaça do Adiel Partiu pra um contra um, o Jamerson até marcou ele bem Não teve um pequeno espaço No final ali que o Adiel aproveitou muito bem Se é Stassi do Danilo Ele arremessa E mata, né? Pega na zona morta, então E mata Barnes, pelo passe, Doria Ai, ai, ai E mata, né? E mata, né? É! E mata, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma